1, 2, 3 e... Oi! Errei mesmo. Errei mesmo. Olha aqui. Nossa, tá doendo? Eu não tava com a produção. É um ponto. Eu só tô com a produção. É verdade. Somos muito produtoras. Uma hora você vai ter que gravar um vídeo de todas as vezes que eu te deixei no vácuo, né? Sim. Te deixo no vácuo todas as vezes. Mas é que não é proposital. Sério, é sem querer. Não é de verdade. A gente vai gravar hoje vários tipos de beijos. Gente, é o que mais é pedido no nosso canal. Tipo de beijo. Cadê tipo de beijo? Cadê tipo de beijo? Faz um tipo de beijo. Ah, eu acho que ficou bem melhor. Assim. Ah! Meu pé, velho! Porra, você nem acorda o bagulho? Eu acordei. Ele tava doido. Eu acordei. Primeiro beijo. Tá bom, vamos pro primeiro beijo nesse caralho. A gente só finge que sabe, tá bom? E finaliza com um beijinho. Não, isso aí a gente inventou agora. Meu pé, meu pé. Você vai fazer beijar teu pé? Você pisou no meu pé. Sim. Ah! Meu pé, velho! Ah, não acredito. É um beijo que cura. Aonde que foi exatamente? Aqui, ó. Vem no... Nossa, amor, que perfeito. Eu vou tocar o meu lão aqui, ó. Tô, não. Tá. Só não cai. Cadê essa elasticidade, meu anjo? É que você tava empurrando esse negócio de roda. Eu sei. Acertou, miserável. Pronto, o humor tá curado. Tá bom, então. Curou? Curou. Ou não curou ainda? Curou. Não vou dar. Você dá aquela lambida pra ficar cheia de bactéria em volta da boca. Não. Mas é um beijo bom, né? Não é gostoso? Eu não acho. É relaxante. É relaxante. Não, é, amor. Só mais um. Não. Então vai beijar meu pé. Eu tô aqui conversando com a vizinha e tu tá aqui sentado, tá? Nada a ver. Nada a ver. O que que eu vou fazer isso na frente do vizinho? Eu não sei. Tá, eu tô assistindo TV, tô segurando pratão de marmita, tá? Tô na frente da TV e não quero sentar contigo porque eu vou lavar louça. Tá bom, então coloca a barriga maior. Isso. É bebê? É bebê? É bebê, amor. Ah, então beijo perfeito. Ah! Ih, matou o bebê! Come! Como que a gente vai fazer esses pais e irminhos? Nossa, a gente vai ter que fazer na cama. Você deita, eu vou... Ah, a gente leva depois então. É o último que a gente vai gravar. É o último. No fim de que a gente tá andando, passamos assim, ó, e daí a gente troca olhares. Aí a gente volta. Aí a gente volta. Você tá indo me olhar, gata. Não, não vai língua, amor. Tá bom então. Como é que se beija sem língua? Puxa. Não consegue, né? Pega a água lá. Pega a água. Pera aí, gente. Pausa pra água. Você tá tomando água. Eu também quero tomar água. Tu não vai me babar, né? Vou jogar água na minha boca, né? Tu não vai fazer isso, né? Ixi, Maria, cara. Deixa eu ver. É bem molhado. Pera aí. Ela seca, né? Dizem que o beijo molhado tem umas lombinas. É de cachorrinho, amor. Não, de cachorrinho? Agora que é de cachorrinho. E o que que eu fiz? Isso é beijo molhado? Amor, você passou ali com o do meu blush? Não. A gente tá atrás da escola. Tá todo mundo ali, os amigos, esperando, né? Vai logo, velho! Ah, ela fica se fazendo. Anda, tem que voltar pra aula! Meu primeiro selinho foi assim, constrangedor. Foi! Ai, eu vou cair! Tu vai cair! Ai, meu Deus! É encostar os cílios e ficar piscando. Mentira! Nossa, que difícil esse de borboleta! Não dá, amor! Dá sim! Vira! Vou furar! Explui o resto agora? Você excluiu? Pronto! Pronto! Esse é o beijo de cachorro! Talvez eu tenha conseguido dar jeito. Fala aí que a gente tá tentando gravar. A gente tá tentando gravar, mas a nossa câmera estragou. Ah, vamos só dar tchau, então. Gente! Esses foram alguns tipos de beijo, tá bom? Se esse vídeo chegar a 15 mil likes, a gente faz um tipo de beijo parte 2. E com os beijos mais sérios. Acho que parou a putaria, Flávia. Ouviu? Quer gravar o finalzinho do vídeo, amor? O quê? Quer gravar o finalzinho do vídeo? Tá dando? Tá, ué. Tá 32... 33 segundos agora. Ah, mentira! Calma. Nossa, estranho, né? 53, 54... Vai! A gente queria fazer o vídeo um pouco mais longo, só que a nossa câmera tava dando erro no cartão de memória dela e ela tava desligando. Como vocês viram, né, o sofrimento da gente pra concluir esse vídeo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aí embaixo, porque se a gente chegar a 15 mil likes, a gente vai fazer o parte 2 com vários outros tipos de beijos. Uns beijos mais... Calorosos. Mais calorosos. Esse a gente levou mais pro lado da esportiva, pro lado da diversão. Ah, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se você caiu aqui de paraquedas só por causa do título do vídeo, se eu sinto vergonha. Ó... Não esquece de assistir os outros vídeos, porque tem muito conteúdo nesse canal, tem muito conteúdo legal, tem mais de 90 vídeos. Então, coloca tudo em dia, coloca faz maratona, Fla Ju, aí. Siga a gente nas redes sociais, o nosso Instagram tá aqui embaixo e na descrição, tá bom? E não esquece do hashtag dia sim, dia não. E não esquece da hashtag dia sim, dia não, porque agora tem vídeo dia sim, dia não, às 11 horas da manhã. E eles tem que seguir a gente no Instagram, por quê? Você tem que seguir a gente no Instagram, porque a gente pede as opiniões de vocês por lá. A gente vê qual vídeo a gente vai gravar por lá e vocês que estão no meio disso, porque a gente pede a opinião de vocês. E também tem a questão do um dia inteiro fazendo tudo o que eles querem, que a gente quer gravar. Ah, é verdade. Nós pretendemos fazer um vídeo inteiro de enquetes, então quem vai participar disso são vocês. Então, siga a gente no Instagram pra você poder participar disso e poder fazer parte desse vídeo maravilhoso que a gente vai gravar, tá? É só isso. Agora a gente dá um beijinho. De bafo, porque a gente fez com vocês. G1 e da g2. De bafo, porque a gente tem que seguir com vocês. E aí? G1 e da g1, G1 e da g1 são? G1, G1? G1, G1. E aí? E aí? É pra não gostar da coisa, tá tudo sujindo o dedo. Pede? É com o que? Vamos experimentar. Morão. Bom? Top? Dá o joinha. Tchau, tchau.